Ah, seu danado, seu danado, que danado. Vamos falar daqui um pouco sobre ordem de estimulações. Você precisa ter noção do seguinte, existe uma certa ordem que seu cachorro vai compreender, senão você não vai conseguir ensinar os comandos do jeito certo. Por exemplo, se eu começar a tentar ensinar o comando para ele sentar, antes de passar por essa certa ordem, eu vou ter muita dificuldade em concluir o comando senta. Ele pode aprender o comando senta no final, mas vai levar mais tempo, porque senão fez o processo todo e vai ficar falhado. Quer ver só um exemplo? A pessoa fala, meu cachorro sabe o comando senta. Eu chego lá na casa dela, ela fala, meu cachorro senta, senta, senta. O cachorro não senta de jeito nenhum. Por quê? Ela não passou pela ordem mecânica, que é essa daqui. Bonito. Você tensiona para cima, o cachorro senta. Danado, meu. Solto. Tensionou para baixo, o cachorro deita. Essa daqui é uma ordem, mas o cachorro precisa passar por outras antes. E eu vou te explicar aqui neste vídeo quais são as ordens que ele precisa passar. Primeira de todas, que todo cachorro aprende. Já desde quando eles são novinhos, eles já sabem que é indutiva. Que é o quê? Eu vou induzir o cachorro para onde eu quero. Então, por exemplo, se eu quero ele aqui no junto, lá está vindo o cachorro. Aí eu trago aqui, isso, isso, isso. Induzi ele para o junto. Eu não fico falando junto. Eu não fico gesticulando assim, para o cachorro vir para cá. Nada. Ordem por ordem. Eu estou na indutiva, então eu vou trazer o cachorro. Isso, isso, isso. Para a indução. Permanecendo junto. Isso. Agora eu quero que ele vá para o senta. Indutivo. Isso. Vai para o deita. Indutivo. Isso. Vai para o stay. Isso. Vamos para o junto de novo. Isso. 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 Olha lá. Indutivo. Qual que é a próxima? Depois que você está vendo um bom resultado no indutivo, que é o quê? O cachorro está fazendo isso daqui. Isso. Está vendo aqui. Pou. Isso. Pou. Isso. Conforme ele está fazendo com velocidade tudo aquilo dali, Vamos para o junto de novo. Só com a mão. Isso. Está vendo que ele entra lá naquela posição? Sem eu fazer para o gesto, o tempo todo conectado na fuça do cão, então já está na hora da gente começar para a próxima, que é o quê? Gestual. Você vai pegar a ração, você vai gesticulado aqui de longe. Fica. Senão vai ficar rodando aqui e vai complicar todo o vídeo. Vem. Isso. Isso. Por quê? Ele já sabe esse movimento. Se ele já sabe o movimento, isso. Se eu induzir o movimento cada vez mais de longe, inicialmente é aqui, pertinho. Isso. Aí daqui a pouco é aqui mais distante. Isso. Aí daqui a pouco é mais longe ainda. Isso. Ah, você é danada. Hum, você está muito danada. Aí daqui a pouco, você vai tirar a ração da mão. Isso. Alá, que bonito. Isso. Vamos ver se ele vai para o stay, que já faz horas que eu não faço. Olha lá. Ele fica confuso aqui, está vendo? Ele não compreende esse gesto aqui. Se eu conectar aqui, sem ração e tentar tirar, não vai. Porque eu stay, eu não fiz muito gestual, mas eu fiz muito bem o verbal. Stay. Ah, que bonito. Por que que eu fiz o verbal já, sem fazer o gestual? Eu pulei o gestual nessa posição. Porque eu coloquei o mecânico. E aí aqui que entra. Você vai precisar das duas mãos, uma na guia, precisamente com o colar que causa desconforto. Eu estou aqui com o colar de garras. Não recomendo que você utilize o colar de garras sem dominar o funcionamento do colar de elas primeiro, porque o colar de garras é mais efetivo, ele dá um gás a mais para o cachorro fazer com mais velocidade. Mas tem um porém. Se o cachorro não tiver entendido a mecânica, ele vai ser mais aversivo. E se o cachorro se adaptar, se acostumar a puxar nesse colar, você vai ter um problema muito grande. Porque aí sim ele começa a se lesionar. Então o problema não está no equipamento. Está no fato da pessoa não saber usar o equipamento, não ter dominado outros antes e está achando que o equipamento faz milagre. As coisas não funcionam muito bem desse jeito não. Como é que eu fiz o stay então? Eu ensinei o indutivo para ele vir aqui. Isso. Logo em seguida eu comecei a ensinar o mecânico. Aí para ensinar o mecânico, você vai precisar deixar a ração em um canto. Às vezes o cachorro vai pegar, você deixa assim em cima, ou então você pode deixar no chão mesmo. Aí você posiciona o cachorro aqui, ele já não sabe o gestual e o indutivo. Então você, sem falar nada ainda, vai fazer o seguinte. Isso. 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 Danada, danada. Isso. Eu entro com a estimulação mecânica, é enforcador de ferro, enforcador que o pessoal fala, mas o nome é colar de elos. Colar de elos, colar de gás, colar eletrônico, colar de nylon, guionificada, qualquer colar que cause desconforto, se você for fazer com coleira, não vai dar certo, porque a coleira é macia, ela é confortável. Você tem que causar desconforto para o cachorro entender o seguinte, se eu não for para essa posição o mais rápido possível, eu vou me lascar, porque o desconforto não para. Bonito. Aí a qualquer momento, do nada, pô, eu entrei com desconforto, ele já sabe o que ele tem que fazer, mas ele só vai aprender o que ele tem que fazer se você passou pelas etapas anteriores. Às vezes eu estou sem ração aqui, estou só no gestual. Bonito, seu bonito. Aí estou treinando aqui, ala, que danada. Fico só no gestual e treino naquelas mesmas posições. Mas isso daí vai ser depois. Vamos dizer que você ainda está no indutivo e quer ensinar o mecânico já junto. Isso daí você coloca até na própria posição do junto, que no caso dele aqui se chama lado. Mas vamos lá, estou sem a ração aqui, o cachorro já prendeu o gestual para entrar na posição, se eu faço assim ele entra, aí eu vou colocar o mecânico. Olha, vem. coloca aqui, me fala, como é que o cachorro vai puxar na rua? Está aqui, toda vez que ele vai puxar, na rua eu trago ele de volta. Isso. E marco. Aí está andando lá, finge que eu estou no passeio com ele. A gente está lá fora, aí a gente está andando aqui. Fingi que foi puxar. Está lá, puxou. Isso. Bonito. Vai puxar. Isso. Puxo de volta, marco. Ah, o cachorro, eu vi um cachorro lá, vamos ver se ele vai querer puxar. Vou mexer aqui a mão. Foi. Isso. Puxo ele de volta, marco. Agora, e babou na minha calça. Agora, se o cachorro for você puxar, esperando que ele vai ficar perto, se ele não valoriza a ração, se ele não passou pelo processo indutivo, com você conectado aqui, marcando o tempo todo, se ele não passou no gestual, para ele saber entrar nessa posição, você está criando uma confusão gigantesca, porque você está querendo colocar cobrança. Isso daqui é cobrança, só para deixar bem claro. Isso daqui é cobrança. Bonito. Eu estou cobrando. Entra, senão você vai se dar mal. Não é mais uma brincadeirinha. Entra na posição, senão você vai se dar mal. Deita. Bonito, você é danado. Solto. Entra na posição, senão você vai se dar mal. Agora, eu estou falando para ele, fica na posição do junto aqui e ele não sabe o que é o junto. Vai para a posição do senta e ele não sabe o que é o senta. Ordem de aprendizagem. Indutivo, induz ele para o junto, induz ele permanecendo, depois gestual, senta para o gestual, depois que eu vou colocar o mecânico. Por último, o verbal. E aí, como é que a gente faz o verbal? Volta e facilita para o cão. Você está aqui, eu vou falar o comando para ele deitar. Vem. Depois, eu vou gesticular um pouco, desconectado. Eu não conecto mais lá na força do cão, que essa daí foi a primeira fase. Eu vou fazer o gestual com a ração na mão, um pouco mais longe e vou levar pelo mecânico. Ele começa a ter várias, várias estimulações. É uma mistura do indutivo com o gestual, com o mecânico. e vai ficar muito mais claro para ele que toda vez que eu falar para ele deitar, ele vai entrar naquela posição o mais rápido possível, porque ele está recebendo várias estimulações. Deixa eu posicionar ele aqui mais perto da câmera. Deita. Isso. Está vendo? Senta. Isso. Stay. Isso. Aí você pega a ração, deita. Isso. Ah, seu danado. Senta. Isso. Está vendo como que fica mais rápido? Stay. Isso. Bonita, seu bonita. Vamos ver de novo aqui. Fala primeiro. Sempre que você quer colocar, quer ensinar, vem primeiro. Então, se eu quero ensinar o mecânico, estou indo do indutivo para o mecânico, eu faço aqui. Mecânico, gestual. Isso. Se eu quero ensinar o gestual, eu faço aqui primeiro. E o cachorro já aprendeu o mecânico. Gesto. Tira a ração da mão, que gesto é gesto. Afasta aqui, gesto, e depois o mecânico. Bonito. Isso. Aí você marca, né? Se o cachorro está aprendendo, você tem que recompensar o tempo todo. A marcação que eu falo é o... Isso. Que no caso com ele, isso. Eu utilizo esse, mas com o seu você pode utilizar ok. Para os clientes, eu recomendo que utilize ok, porque é mais prático. Isso. Ah, vai ser bonitinho. Hum, bonitinho. Vamos ver se é bonitinho. Então, de novo, eu estou ensinando o junto para o cachorro aqui, que no caso dele é o lado. Falo o comando, sinalizo, e puxo já na hora. Tudo em seguida. Primeiro o que eu quero. Se eu quero ensinar verbo, primeiro o verbo. Depois é o resto em cadeia. Lado. Isso. Entrou na posição, marco. Ele já não sabia fazer tudo isso daqui? Sabia. Então, agora eu só quero ensinar uma coisa. É uma coisa por vez. Se não vem com um... Põe. Quer ensinar tudo de uma vez lá para o cachorro. Isso. Marca aqui. Depois chega um ponto, a ração está ali embaixo. Você viu? Está andando aqui focado em mim. Isso. Vem aqui e pega a ração. Ah, seu danado. Traga ele aqui de novo. Estou no mecânico. Vem. Lado. Bonito. Continua aqui. Isso. Ah, seu bonitinho. Assim ficou. Foi muito bonitinho. Vou falar com o cachorro para aumentar a motivação dele e funciona basicamente assim. Isso. Eu já estou na minha calça. Por que eu estou com essa roupa? De chinelo e dia e meia? Primeiro, não é para você casar comigo. Não é para me achar bonito aqui, não. É para você prestar atenção na informação que eu estou te falando. E essa informação aqui é fundamental. E outra, você não vai se arrumar. Por que é que eu vou colocar tênis, calça e ficar todo bonitinho para treinar meu cachorro, sendo que você não vai fazer isso? Não é para você se preparar para treinar seu cachorro. É para você ir lá, pegar a ração e fazer o que eu estou falando aqui. Eu tenho que deixar o mais claro possível que é fácil, é simples você conseguir ter resultado fazendo isso daqui. indutivo para o junto. Isso. Isso. Vou marcando. Isso. Chegou aqui, marco de novo. Permanecendo junto. Isso. Está andando perto, estou marcando. Agora é gestual. Afasta a minha mão, sinaliza aqui por cima, sem descer. Isso. Agora é mecânico. Faça o gesto e puxa o cachorro. Vem. Faça o gesto aqui. Vem, vem, vem. e puxa o cachorro. Isso. Continua marcando sempre. Ele está aprendendo outra coisa agora. Está aprendendo mecânico. Agora é verbal. O cachorro está ali, falo para ele o que eu quero primeiro e depois eu cobro. Está ali bonito, seu macio. Estou prestando intenção em mim, estou recompensando. Assim ficou muito bonito. Hum, celoso. Lado. E puxa o cachorro. Vai. Depois eu jogo a ração lá, que vai dar uma estimulada que ele gosta de farejar e você precisa também descobrir o que o seu cão gosta mais ou menos de fazer. Ele gosta de farejar na grama? Gosta. Então, taca a ração na grama. Ele gosta de farejar em qualquer lugar? Gosta. Então, taca o ração em qualquer lugar. Ele gosta de perseguir a ração. Ele gosta de ir resolvendo uma bolinha. Às vezes eu estou sem tempo, faço uma sequência de senta, pô, deita, tô, estei, tome, tome aqui e pego e joga a bolinha lá, o futebol que chama, né? Que taca lá. O cachorro vai comer aquela bolinha lá e se destrai. E ele surge no ambiente como consequência do desempenho dele. O que você não pode é ficar dando desculpa no treinar. Ah, vou ter que me arrumar. O cara do vídeo estava todo arrumadinho lá e ele se preparou para fazer o vídeo para eu poder ensinar. Eu não tenho roupa para treinar meu cachorro. Eu não tenho uma calça boa. Ele vai pular em mim, ele vai me sujar. Eu não tenho tempo. Me fala quanto tempo você acha que leva para fazer esse treino aqui sem eu estar gravando o vídeo. É coisa de 5, 10 minutos você fazer isso. Se você não tem 5, 10 minutos para fazer almoço e janta nas duas refeições do seu cão, não tem nem muito o que dizer para você não. Né, seu danado? Então é assim que funciona. Essa é a ordem que você precisa compreender. Não adianta tentar atropelar, colocar um mecânico... Vem! Deve estar querendo tomar água porque esse daqui faz um babeiro danado. Solto. Não adianta você querer colocar um mecânico antes do cachorro aprender pelo menos o indutivo para depois você cobrar. Sempre ensina o que é para ele fazer, depois coloca a cobrança, depois dá nome. Ensina, coloca a cobrança e dá nome. Não tenta dar nome para uma coisa que ele não sabe o que é, não tenta cobrar uma coisa que ele não sabe. Não tenta dar nome e cobrar uma coisa que ele não sabe. O cachorro vai aprender? Vai. Vai demorar muito mais tempo você não fazer nessa ordem e vai ser muito mais confuso para ele. E eu não sou do tipo que gosta de se criar confusão numa relação. Eu prefiro ser o mais claro possível, comunicar para o cachorro uma informação de cada vez de uma forma que ele consiga processar bem. Você agiliza muito o processo do seu treino porque você faz uma etapa por vez e o resultado é incomparável. Alesi. Quanto? Fala aí, revela o segredo. Quanto tempo que eu fico em cada fase? Vai depender muito mais do seu desempenho do que do cão. Os cães, eles têm uma média de, vamos ver aí, uma semana e meia, duas semanas por fase. Você fazendo bem feito. Só que aí a pessoa faz de qualquer jeito, não faz duas vezes no dia, treina com petisco, às vezes o cachorro está de barriga cheia, não está fazendo com a ração, é que aí para o petisco, o cachorro vai fazer porque está gostando. É o que eu chamo de treinar com sobremesa. Você vai treinar dando sorvete para a criança e não o almoço dela. Eu chegar na sua casa e você falar que você quer almoçar, vai lá e busca um sorvete. Ah, não estou afim não, vou almoçar já direto. Já tenho acesso à recompensa direto. Outra coisa é, quer almoçar, arruma a mesa. Ah, fico lá enrolando, arruma a mesa. Quer almoçar, arruma a mesa. Você quer almoçar? Está aqui, olha para mim. Quer almoçar? Segue minha mão. Se eu não seguir minha mão, você não vai comer. Você não está entendendo. A raça é minha. Eu que lidero todo o funcionamento daqui. Esse é um poder que eu tenho, esse daqui é um poder que eu tenho. Todos são poderes que eu tenho. E eu sei administrar de uma forma prazerosa para o cachorro. Vocês viram, esse daqui incomoda. Ele não fura, ele é reto, mas ele incomoda. Esse daqui, você puxar desse jeito aqui, incomoda, causa incômodo. Por que o cachorro não fica assim? E o fim do mundo não fica chorando, fazendo beijo ou não fica desconfortável? Porque ele passou por etapas e ele sabe exatamente o que está sendo cobrado. Então, pratica, não tem erro. Se você gostou, se acha que foi relevante essa informação, você quer mais detalhes de qualquer etapa dessa, porque tem muita coisa dentro de cada etapa. Mas agora, se você quer mais, eu preciso saber. Comenta, deixa o seu like aí se você gostou, compartilha com mais pessoas que acham que essas informações seriam úteis, porque o resultado vem, é só você praticar. Mas é aquela média lá. Uma semana e meia, duas semanas por fase, se você praticar direitinho, esse tempo reduz consideravelmente e o resultado vem. Só não vem para quem não viu esse vídeo, que aí você se nega a compartilhar o vídeo, o resultado não vai vir para essa pessoa, ou para a pessoa que viu o vídeo e deu mais desculpas do que deu prática, do que deu ação e do que resultado. Então, só esses dois casos. Se a pessoa não viu esse vídeo e se a pessoa não praticou esse vídeo, porque se praticou, o resultado veio, não tem história não. E aí